Pra curar mal de amor Forró terapia Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor O peito abre um sorriso Que se reflete no rosto E a gente sente o gosto De tudo quanto queria Os olhos ficam virando O corpo flutuando O mundo rodopiando No forró terapia Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Banda Banda Aquarius Pra curar mal de amor E se livrar da saudade Basta só ter vontade Que logo vem a alegria Mas pra facilitar É só ouvir dançar Soltar o corpo suar Dessa forró terapia Forró terapia Ao som da sanfone E o tum tum do tambor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Ao som da sanfone E o tum tum do tambor Forró terapia Faz o tom do suar como quem faz amor O peito abre um sorriso O peito abre um sorriso Que se reflete no rosto E a gente sente o gosto De tudo quanto queria Os olhos ficam virando O corpo flutuando O mundo rodopiando No forró terapia Forró terapia Ao som da sanfone E o tum tum do tambor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Ao som da sanfone E o tum tum do tambor Forró terapia Ao som da sanfone E o tum tum do tambor Forró terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró terapia Ao som da sanfone Forró terapia